Olá pessoal, rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal, rapaziada, vou fazer o react hoje da música da Mota e Beloni Eu vi aqui de Siluí, né rapaziada, então nós temos que dar oportunidade também para as pessoas que são daqui de onde nós moro Tem que saber dar oportunidade, tem que saber chegar na pessoa, né amor, ser gentil também, né rapaziada E principalmente, uma coisa que tu não pode perder é a essência, né Porque muitas pessoas aí, quando cresce, porém que é questão de crescimento, nem pode ser questão de crescimento Questão de visualização, já pensa que isso tá famoso, mas de todo respeito, mano, você mantém a pé no chão É a essência, que é uma bagulha que eu mais admiro, tá ligado Quando as pessoas, eu sei quem é quem, entendeu, mano, independente Eu sei quem se acha, eu sei quem não se acha, quem é sincero, quem não é, tá ligado Mas, enfim, isso eu vou falar alguma coisa, né rapaziada Fé em Deus, vamos que vamos lá no canal da Mota, mano Então eu vou deixar o link na descrição aqui, dá um amor lá, tudo respeito, rapaziada E vamos ver como é que tá a sua brecha, a pobre de arte, qual foi esse forro romântico, mano Um pão frio desse, pra quem não tem namorada, é cascara grossa Acho que é, garoto, acho que é, acho que é minha, vamos ver E eu vi Mesmo a cena se repetir Eu vi novamente ser longe de mim Enfim, sei que você não tá mais aqui Pra mim, foi tão triste que acabou assim Eu vi, mesmo a cena se repetir Eu vi, novamente ser longe de mim Enfim, sei que você não tá mais aqui Pra mim, foi tão triste que acabou assim Eu só ia dar uma volta, mas entrei numa viagem Eu sei que você me odeia, vi isso na mensagem Mas se você me odeia, só odeia na metade Porque quando me ama, pede pra que nunca se acabe Posso ficar um pouco, mas cê sabe que tá tarde Pede o que cê quer ver na TV Uma longa metragem Deita no meu peito E mente com liberdade No final o que machuca é se falamos a verdade Não, sabe que não é minha única opção Mas eu nunca liguei pra variedade Eu gosto de saber o que vale a minha atenção Não perco meu tempo se não me importo Eu vi, mesmo a cena se repetir Eu vi, novamente ser longe de mim Enfim, sei que você não tá mais aqui Pra mim, foi tão triste que acabou assim Eu vi, mesmo a cena se repetir Eu vi, novamente ser longe de mim Enfim, sei que você não tá mais aqui Pra mim, foi tão triste que acabou assim Respeito, mano, eu gostei demais Vou ser bem sincero, mano Essa música tá mais Tá mais brabo do que vários Estão por aí, mano Tudo respeito, né, rapaziada Por que que tá mais brabo? É... O Belano canta pra caralho Vou ser bem sincero Ele tem um filme diferenciado Fora o Zadrib que ele colocou na música Que foi o Zadrib que conseguiu Transformar a música no bagulho cheio, tá ligado? O Zadrib é tipo Tipo que uma segunda voz Por baixo da voz que tu gravou, tá ligado? Pra agora não ficar cio Tipo, fica assim, tá ligado, ó Eu tenho um celular Aí se ele quiser programar o bagulho Eu tenho um celular Tá ligado, mas não Mas ele fica assim Não precisa explicar muito bem, não, mano Ele fica assim Tipo desse jeito, assim, tá ligado? Então, Zadrib que ele colocou na música Encheu a música boa pra caralho Fora esse vídeo, mano Esse vídeo é muito brabo Pô, merecia muito o videoclipe E a moto é cantar muito do Respeito Rapaziada, eu acho que Na minha opinião Uma mulher tem um tom de voz diferenciado Máximo respeito Uma mulher tem um tom de Um tom diferenciado Que nenhum homem Nenhum homem consegue chegar nesse tom de voz Como assim? Não chegar nesse tom de voz O tom de voz de uma mulher Tá ligado, né, mano? Eu acho que Na minha opinião Eu acho que nenhum homem Consegue alcançar Um estilo agudo De voz de mulher Porque Acho que se não fosse as mulheres Eu não estaria aqui, né, mano Vamos ser bem sincero Todos nós homens Dependemos de mulher É... Ah, dependemos por quê? Não sei o quê Tá doido Claro que não dependemos Claro que dependemos Qual é, mano? Também tem que parar Esse bagulho aí Dependemos sim Como elas também dependem de nós Entendeu, rapaziada? Então gostei demais Eu acho que os dois cantaram junto Após, vou falar um bagulho pra vocês aqui Uma conexão muito sinistra ali Com todo respeito, mano Mas eu gostei demais E fora O jeito que ela entrou na música Me surpreendeu demais Tá ligado? Eu pensei que ela ia ser de outro jeito A voz dela Manteve no flow O beat foi muito impressionante O beat veio na hora certa Ela participou em seu beat O estouro do beat Uma coisa muito impressionante É isso que eu mais admiro Todas as músicas Eu faço, eu sempre falo isso Que me impressiona demais É... Essa explosão do beat Quando chega O beat chega chegando Tá ligado? Eu acho muito foda E eu gostei demais, mano A junção da voz dos dois Foi muito incrível E também A usar de livre da moto Também foi uma das coisas muito foda Porque, caralho, velho Essa música tá muito boa, mano Tu parar pra refletir mesmo, tá ligado? Tu marola, velho Tu marola, mano Porra E tá, eu não consigo ficar parado não, entendeu? Então, pra você ver Que eu fiquei todo o tempo todo É porque, caralho, velho Que eu fico pensando, mano Ficou muito foda E... Esse tipo de música assim Tem que fazer sucesso, tá ligado? Tem que fazer sucesso Porque ficou foda Teve conexão incrível Ali Que várias outras pessoas Podem se identificar, tá ligado? Porque várias letras Que vocês podem escrever Várias que podem cantar Outras pessoas se identificam Não penso que é só você Mas é uma realidade sua Tá ligado? Mas que várias pessoas Possam se identificar Então gostei demais Máximo respeito aos dois Como admiro demais A todos Que fazem você daqui Onde eu moro Como admiro demais A todos que consegue Ter oportunidade De jogar futebol De ir pra clube De conseguir algo diferente E vice-versa De qualquer profissão Fico feliz pra caralho Porque Se não ficar feliz Felicidade dos outros Né rapaz Nossa olhar só Por nosso nariz Não vai ficar só ali Tá ligado? Todo respeito Então tamo junto É nóis Tô aqui sempre Como sempre falo Pra todos aí Tamo junto Feliz Feliz Já pode Se inscreve muito Compartilha pra geral Valeu Até o próximo vídeo Feliz